Fala família linda, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson e hoje eu trago um super vídeo pra vocês, tá? Com os 5 melhores carros, mais vendidos em 2020. Então espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Não esquece o like, por favor, isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, trazemos ótimos vídeos, tutoriais, dicas, muita coisa legal, tá? Espero que vocês gostem mesmo do canal e se inscreva. E família, espero que esse vídeo seja útil pra vocês, tá? 2020 foi um ano repleto de surpresas. E o pior de tudo, que não foram surpresas boas. Uma crise mundial, coronavírus, alta do dólar e muitas outras coisas. Mas mesmo assim, esse ano não deixou de vender carros. Então hoje eu trago um vídeo com os 5 carros mais vendidos de 2020. Então sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeiro, Chevrolet Onix. Além da exclusiva tecnologia com Wi-Fi nativo, carregador Wireless, MyLink de 8 polegadas e ESPARC, o novo Onix também conta com a novidade de projeção sem fio, que permite que você abandone os cabos na hora de conectar o seu smartphone ao MyLink do carro. Além de um design moderno, com rodas de liga leve de 16 polegadas e grade frontal com detalhes cromados, no novo Onix você chega a qualquer parte com muito estilo. Com faróis dianteiro, tipo projetor, luz de condução diurno em LED e faróis traseiros de LED, o novo Onix já vem equipado com 6 airbags, 2 frontrais, 2 laterais e 2 de cortina. O Onix 2021 chega com potência certa, para levar você pelos melhores caminhos. A bordo dele você conta com motor turbo de 116 cavalos e 16,8 kgfm, além de transmissão automática de 6 velocidades. O Chevrolet Onix 2021 está custando a partir de R$ 65.690. Segundo, HB20 Hyundai. Contando com ar-condicionado digital, computador de bordo com 6 funções, central multimídia Blue Media com tela touch de 8 polegadas, painel Supervision Cluster Evolution, rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas, modelo Vortex, controle de estabilidade e tração, vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções World Touch, câmbio automático de 6 velocidades, E ele conta também com um novo motor, que oferece maior agilidade no trânsito, ultrapassagens mais seguras e tranquilidade para subir as ladeiras. A força do motor turbo GDI Flex com injeção direta, entrega 120 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque. E lembrando que o valor dele no Brasil chega a partir de R$ 46.490. Terceiro, Chevrolet Onix Plus. O Onix Plus conta com a maioria das características do seu modelo normal, o Onix. Ele vem com projeção sem fio para conectar seu smartphone, Wi-Fi nativo para até 7 dispositivos e carregador wireless por indução. Além disso, no novo Chevrolet Onix Plus você conta também com o MyLink de 8 polegadas e o assistente de estacionamento avançado Yerzy Park, para inovar até na hora de estacionar. Com design exterior elegante, grade frontal com detalhes cromado, volante esportivo com revertimento premium e rodas de liga leve Aro 16, ele vai mudar tudo o que você pensa sobre carros. O Onix Plus vem equipado com 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, com motor turbo de 116 cv e 16,8 kgfm. E também ao dirigir tem a maior conforto com a transmissão automática de 6 velocidades com controlador de velocidade de cruzeiro. Lembrando que o valor do Onix Plus está em torno de R$ 70.290. Quarto, Gol Volkswagen. O sistema Composite to Touch permite conectividade avançada com smartphones por meio do Apple Connect. E ele dá acesso ao Android Auto e MyLink, com tela colorida, sensível ao toque e touchscreen, que oferece ampla interatividade, com várias opções de informação e entretenimento, além de visual moderno e tecnológico. O iSystem concentra informações do rádio, status do telefone e computador de bordo com dados de consumo de combustível, quilômetros rodados e muito mais. A transmissão automática com 6 velocidades, que equipa opcionalmente a versão 1.6 MSI do Gol, que se caracteriza pela suavidade nas arrancadas e trocas rápidas. Ele possui também a opção de trocas manuais sequenciais Tiptronic, operada por meio da alavanca de transmissão ou pelas aletas no volante, juntamente com o modo de acionamento esportivo. Lembrando que o Gol custa aí no Brasil em torno de R$ 54.790. Quinto, Ford Ka. O Ka Sedan conta com grandes inovações, como a central de multimídia Sync 2.5, com tela flutuante de 7 polegadas, sensível ao toque e compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Simples e fácil de usar, deixando tudo o que você tem no seu smartphone disponível também na tela do seu carro, inclusive as rotas do Waze. O Ka Sedan possui um motor 1.5 de 3 cilindros, com 136 cavalos e 158 kgfm de torque, que proporciona mais força na arrancada e potência para levar à família ou carregar as malas na hora da viagem. Sem esquecer da economia de combustível. O Ford Ka Sedan vem equipado com Ford Power, partida sem chave por meio de sensores localizados no interior do veículo. Lembrando que esse veículo custa em torno de R$ 55.390 no Brasil. Então família, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. E esses foram os melhores carros mais vendidos em 2020, tá? Espero que esse vídeo seja útil para vocês de alguma forma. Não esquece o like. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Fui.